Ei meu mano DJ Peter, é dessa forma aqui, tá ligado? Na favela tá o fluxo, molecão Sexta-feira, e na favela tem um funk, não dá nada Eu vou de nave num rasante, com as mais gata Que achou isso interessante, na quebrada do Rafinha Com o peão é alucinante Tequila, pra jogar na boca dela Bandida, imbica que a hora é essa De trinta, olha na pista e acelera Assume o bonde, tá na pista, as bandida observam Tá o fluxo, tá tudo monitorado e tá lotado E só não entra recalcado com os parceiros Vai convocando as bandida, que é o retorno Do monstro de quem, do Rafinha, do Pira Tá o fluxo, tá tudo monitorado e tá lotado E só não entra recalcado com os parceiros Vai convocando as bandida, que é o retorno Do monstro de quem, do Rafinha, do Pira Sexta-feira e na favela tem um funk, não dá nada Eu vou de nave num rasante, com as mais gata Que achou isso interessante, na quebrada do Rafinha Com o peão é alucinante Tequila, pra jogar na boca dela Bandida, imbica que a hora é essa De trinta, olha na pista e acelera Assume o bonde, tá na pista, as bandida observam Tá o fluxo, tá tudo monitorado e tá lotado E só não entra recalcado com os parceiros Vai convocando as bandida, que é o retorno Do monstro de quem, do Rafinha, do Pira Tá o fluxo, tá tudo monitorado e tá lotado E só não entra recalcado com os parceiros Vai convocando as bandida, que é o retorno Do monstro de quem, do Rafinha, do Pira É dessa forma aqui, tá ligado Na favela tá o fluxo, molecão E aí Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado E aí Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado E aí Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado